É, eu sou um show de rede de beijos, conta a história de um cara que é metal, velho, o cara bota pra te ver, ele não se foda todo mundo, sabe, caralho, cara, rola, rola, rola todo mundo, mas ela é especial com o cara, que ele sou tanto chato que ele não tinha uma música. Ai, é um rocker! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí